Senhor presidente, colegas parlamentares, hoje eu ocupo esse templo da bancada de solidariedade que é a tribuna do povo brasileiro para fazer a defesa de que as riquezas minerais do Vado Jequitinhonha sejam revertidas em qualidade de vida, em emprego e renda para a população do Vado Jequitinhonha. Eu já tenho a vivência de aproximadamente 20 anos no Vado Jequitinhonha e o que a gente presencia no Vado Jequitinhonha é um deserto de políticas públicas. São governadores, presidente da República e tantos outros líderes políticos que vão no Vale e deixam o Vale nesse deserto, nesse abandono de políticas públicas. E agora nós estamos vivendo uma realidade muito triste. Estive lá em agosto do ano passado como coordenador da comissão que acompanhou a tragédia de Brumadinho sobre a mineração e fizemos um pacto federativo para que as riquezas do Vale fiquem no próprio Vale. Lá tem as rochas ornamentais, tem o granito que fica só as crateras com o Vale e esse mineral ele vai ser processado em outras regiões, em outros estados. O Vale tem a maioria do lítio não só do Brasil, mas do mundo. O lítio que com as reservas de petróleo vão se exaulindo, o lítio é o combustível do futuro, da tecnologia da informação, das aeronaves e por isso a esperança do Vale é muito grande de que o combustível do futuro ele venha para transformar o Vale, que nós não aceitamos falar que é o Vale da pobreza nem o Vale da esperança. Tem que ser o Vale da certeza, mas a expectativa é muito grande de que o lítio se transforme em um produto que vem ser o Vale da prosperidade, o Vale do futuro através do lítio. E lá, lá, já empresas de instalada fazendo lá a exploração, o aproveitamento do lítio. E recorra ao governador de Minas Gerais, governador Romeu Zeno, para que ele nos escute, nos atenda e não deixe de que esse lítio vá para outras regiões. Ele anunciou a abertura de uma faca de pilhas oriunda do lítio, que poderá ser utilizado, inclusive, naves, aeronaves, drones e tantos equipamentos modernos. Mas nós não podemos abrir mão. O povo do Vale não quer só aqueles empregos menores especializados com menores salários. Os filhos do Vale colocam o sonho do Vale na bagagem, foram para o banco das escolas e estão preparados para terem ali também os empregos mais qualificados, mas também os melhores salários. Estou aqui, estou recorrendo ao governador Romeu Zeno para que nos ajude. Não deixe que a fábrica de pilha oriunda do lítio, para garantir a modernidade, não só do Brasil, mas do mundo, vá para outras regiões de Minas. Não que as outras regiões também não mereçam, mas nós não abrimos mão. Não aceitamos. E lá estavam presentes os prefeitos, lideranças políticas, presentes associações regionais. Nós queremos que o lítio, que é o combustível do futuro, seja também o combustível da prosperidade para o povo do Vale de Aquecione. Então deixo aqui registrado na tribuna, na Casa do Povo Brasileiro, essa defesa e me encaminharei pessoalmente ao governador Romeu Zeno para não deixar que esse produto tão especial, uma riqueza do povo do Vale, fique para o Vale de Aquecione. Obrigado, presidente.